Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos. Vereador Zanquim, parabéns pela proposição, obviamente assinei o convite do senhor em conjunto dessa moção e quando o senhor fez a sua fala hoje, citou que o senhor recebeu em grupos de WhatsApp o card anunciando. E eu também dois dias atrás, dois, três dias atrás eu li as notícias dos jornais amplamente veiculados no nosso estado do Rio Grande do Sul e algumas notícias trouxeram diversas informações das quais umas delas e é que nem o senhor falou, quando o senhor recebeu o card parece piada, eu vou mais além, a cobrança ela começa a partir do dia 1º de abril. Pasmem, 1º de abril parece piada, mas não é, infelizmente ela não é. Uma alíquota de 12% em diversos alimentos, isso reflete de uma maneira inimaginável e inigualável para a população mais carente. Talvez seja muito fácil fazer isso de quem vende berço de ouro. Talvez seja muito fácil onerar os mais necessitados, os que mais precisam, em especial os que mais precisam do apoio do poder público. Então é muito fácil. Em outros jornais veiculados, e aqui como foi dito dos vereadores que me antecederam, muitos dos jornais veiculados tratam, e o próprio governo do estado trata isso como o chamado plano B. Ora, final do ano passado tentaram aumentar a alíquota do ICMS de 17% para 19,5%. Os deputados, inclusive, salvo engano, fizemos uma moção dessa casa pressionando a Assembleia Legislativa para não aprovar esse aumento. E os deputados disseram, não, não está autorizado. Aí, de uma manobra baixa, imoral, ilegal, decretar a bel prazer um aumento nessa questão da cesta básica, um aumento de 12%, que nem disse o vereador Bressan, vários alimentos isentos, de zero para 12%. E aqui eu quero citar uma fala muito interessante do presidente da Associação Gaúcha de Supermercados da Gás, que é uma parte da fala dele, é um cenário muito perigoso e lamentável. Então, preocupa e muito, essa moção, ela é de extrema importância por nós sermos a segunda maior cidade do estado, pressionar o governo do estado e pressionar, inclusive, os nossos deputados estaduais, para que pressionem, reverbere o nosso discurso aqui, e pressionem o governo do estado para que não faça isso. Ainda, ainda há tempo. Nós estamos aqui no dia 21 de março. Nós temos 10 dias para o governador botar o dedo na consciência e dizer, não, espera aí, me passei. Errar é humano. Não vou botar esse decreto em vigor, que é discricionário dele. Então, assim, e aqui também pedimos para a base do governo estadual, próprio PSDB, que não tenha a mesma visão do mandatário a nível estadual e que pense na população mais carente, na população que precisa, que vai ser onerada e muito. E repito a fala do presidente da Gás, um cenário perigoso e lamentável. Obviamente, por ter assinado em conjunto com o senhor vereador Zanquim, votarei favorável e conte comigo para o que precisar nessa pauta em específico. Obrigado, presidente.